VITÓRIA, VITÓRIA, VOS SÃO TEU VALOR No campo da luta, tu és o melhor Meu amarelo e preto, meu tímido peito, meu velho piranga O povo foi quem te criou com o padrão Salto, salto, bota fogo, estralda A gente enfrenta chuva, a gente enfrenta o fogo Bandeira aure negra Estralda a tua bandeira, tu tens do sagrado fogo A glória bem altaneira Vai pra frente mais um gol, eu só saio daqui E com o Ipiranga vencedor Tu lutas com galhardia, com lealdade Meu amarelo e preto, meu tímido peito, meu velho piranga O povo foi quem te criou com o padrão Salto, salto, bota fogo, estralda Somos da turma tricolor Vai pra frente mais um gol, eu só saio daqui Com o Ipiranga vencedor Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos o povo do amor Com lutas com galhardia, com lealdade Vamos avante, esquadrão Vamos ser a... O Galícia tem nome na história do futebol Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia Salto, salto, bota fogo, estralda Vai pra frente mais um gol, eu só saio daqui Com o Ipiranga vencedor Somos da turma tricolor Somos... Galícia, Galícia, Galícia Demolidor de campeões Planadeiros da Cruz de Santiago Clube querido com muitas tradições Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos o povo do amor Ninguém nos vence em vibração Vamos avante, esquadrão Vamos ser a... Vamos ser a... O vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Meu velho piranga O povo foi quem te criou Somos da turma tricolor Somos... Somos... Vitória Mostra o teu valor Ninguém nos vence em vibração Vamos avante, vitória Mostra o teu valor Mais um Bahia Mais um Bahia Mais um título De vitória Tu tens grande história Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos o povo do amor Somos o povo do sorrisco Ninguém nos vence em vibração Ninguém nos vence em vibração Vamos avante, esquadrão Vamos ser a... Mas... O vencedor Vamos conquistar mais providência Travolta o... Pioneiro A alegria da dor Somos torcedores E grande valor Somos o povo negro Não temos temor Estamos contigo Em qualquer lugar, vamos vencer É, olha, mais um Bahia, mais um, mais um título O Galícia tem nome na história do futebol Nome desse trabutor pioneiro, alegria da torcida Vamos, Zapa de Espadrão, vamos ser a juventude setor Vamos conquistar mais um tema Vitória, mostra o teu valor Mais um, mais um Bahia, mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia, é assim que se resume a sua história Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo o clamor Ninguém nos vê sem vibração Vamos, Zapa de Espadrão Procura mostrar todo o teu poder Somos invencíveis Vamos, Zapa de Espadrão Vamos, será jovem setor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Ouve esta voz que é seu alento Bahia Vitória, tu tens grande história Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo o clamor Ninguém nos vê sem vibração Vitória, vitória Mostra o teu valor No campo da luta Tu és o melhor Mais um, mais um título de glória O teu pavilhão Em tempos de glória De glória Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Somos torcedores de grande valor Somos o brunetro Não temos temor Estamos contigo em qualquer lugar Pois temos conquistas Na terra e no mar Vamos, Zapa de Espadrão Vamos, será jovem setor Vamos conquistar mais um tempo Somos invencíveis Não vamos temer O teu pavilhão Nós vamos viver Seremos vitória até morrer Oh, nesta voz É seu alento Ai, amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou leão da barra, tradição Eu sou vermelho e preto Eu sou paixão Pelos cantos do Brasil Nosso grito já se ouvi Colo, colo, grita o povo na avenida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou o nome da história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Eu tive em tradição Eu sou Bahia Somos da turma tricolor Somos Eu sou leão da barra, tradição Eu sou vermelho e preto Somos a voz do campeão Somos o povo do amor Ninguém nos vence em vibração Sou vermelho e preto Eu sou paixão Pelos cantos do Brasil Nosso grito já se ouviu Vamos avante, esquadrão Vamos ser a jovem setor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Avante, Alagoinha Pra frente, meu atlético Vitórias que são minhas Mais uma eu te peço Avante, Alagoinha Pra frente, meu atlético Vitórias que são minhas Mais uma eu te peço